Gente, eu tô gravando agora, comemorar 3 horas perdidas do meu dia Te criar conta no Paypal Que eu me ferrei porque eu não tenho 18 anos Todo inferno possível Mas finalmente eu tei o meu código de apoiador Finalmente, gente Finalmente Foi difícil, mas conquistamos Mil inscritos e agora Ali em cima, ó, DDN556 Tamo lá, gente